Tem alguma coisa pra mim? Tem, achei isso aqui. Sabe os nomes? O nome dela, eu não sei, ela é só a mulher dele. Ele se chama Spud. Deixa eu entender, você foi roubado por um cara chamado Spud? E que diferença faz o nome? Só o que eu vi foi a faca encostada na minha cara, desse tamanho. Mas se tá atrás de um motivo pra não fazer isso... E aí, vai fazer? Vou. Alguém precisa pegar aqueles dois. E aí? Tem alguém em casa? E aí, tem mais alguém em casa? E seus pais estão aqui? Qual o seu nome? Então, quando... Os seus pais vão voltar. Tô com fome. Ai. Achou! Eu não fiz uma merda nenhuma! O que é isso? Levanta! Olha só, eu não vou mais pedir na boa! Estão ouvindo? Eu quero a minha grana e o meu bagulho! Anda! Querido, ô filhinho! Vem cá, filhinho! Vem cá! Acontece que a gente tem a sua grana, cara. Mas os juros... Pode apostar com os juros. Pode apostar com os juros. Onde é que tá? Levanta! Tá me machucando! Olha só, eu e seu pai só... A gente só tá brincando, tá? Não sabe o que tá fazendo, né? Tinha dito que roubou uns seis desses. É, roubou. Mas não quer dizer que ele tenha aberto um... Não ouve a vadia. Para de me chamar! Eu não sou a vadia! É sim, vadia! Você é uma vadia! Para a vadiga! Cadê o moleque? O moleque! O molequinho! Por que você tá perguntando pra mim? Que merda de mãe é você? Que tal dar pro garoto uma refeição decente de vez em quando, hein? Dá um banho, vê se passa um talco nele! Dá uma TV legal pra ele, mas que merda é essa? Você tá louca! Me dá uma pedra e eu serei o tipo de mãe que você quiser! Ah, meu Deus! Oi! Achou! Dizem que eu sou uma mãe ruim, eu vou te voçar uma mãe ruim safado! Caramba, a heroína tá me derrubando! Ah, cala sua boca, sua vadia boa! Tô tentando me concentrar! Eu não sou vadia! Você tá ouvindo, ô vadia? Ah, ouviu vadia? Você é uma vadia! Eu não sou vadia! Não, 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 não! Eu não sou vadia! Oi, oi! Olha, lembra do axô? Pode fazer o axô assim? Fecha bem os olhos! Deixa fechado, tá bom? Olha pra mim, olha pra mim, você espera aqui, tá bom? É parte da brincadeirinha, tá? Você espera aqui e... Olha só, só não volta lá pra dentro, tá bom? Fica aqui, falou? Aproveita o resto da sua vida, garoto! E aí RASPO BEATS E aí